Oi, eu sou o Thiago Reis e rapaziada, estou aqui em casa, mano, meu irmão tá me ajudando, meu cunhado, tá todo mundo me ajudando, ele está ali, não sabe de nada, o carro tá bem aqui do ladinho, esconditinho, e agora, a gente vai entregar agora, galera, eu juro por qualquer coisa, ela não sabe, ela não suspeita de nada, ela não sabe também, não sabe, ninguém sabe, eu troquei na loucura, então é o seguinte, a gente vai ali agora, vai vendar ela com isso aqui, e vamos revelar essa mega surpresa, bora, Thiago, bora. Amor, amor, come here, come here, que eu vou gravar um vídeo com você. Agora você vai voltar. Tá vídeo legal, deixa eu te vendar. Ai, vem, eu tô descabelada. Tá dando pra enxergar? Não, cadê a menina? Certeza? Ai, o cabelo, amor. Não. Vem, filha. Vai cortar o pano. Vamos lá, vem, a segura aqui, vem, pode vir. Já queira. Vamos lá, que a gente vai agora, gravar um vídeo. Ai, mora, eu tenho certeza que não sei se é desastrado. Sai fora, não que eu vou bater o C na parede. Ai, mora, cuidado, soltão. Vamos lá, vamos lá. Ah, você tomou errado. Você tem, filha, você sabe o que que é ou não? Ah, ah. Alguém sabe? Ninguém sabe, só olha o teco, né? Sim. Amor, fica aqui, desse jeitinho, não se mexe, tá? Você não pode experimentar o errado. É, você não pode experimentar o errado, fica aí. Se ele perde alguma cor nesse carro. Olha aí, meu. Amor. Não pode olhar ainda. É uma coisa que eu acho que você vai gostar. Você acha que o amor vai gostar? Sim. Você acha ou não? Acho. O que que será que é? O que que será que é, hein? Meu Deus do céu, mas o que que será que é, hein? Vamos lá? Em três, dois, um, vou tirar. Tira, menina. Esse é o seu carro novo. Vamos lá. Tira, menina. Eu parei até de deixar o computador ligado. Vascule mesmo. Mas não gostou? Gostei. Obrigada. É pra você, meu amorzinho. Obrigada. Mas o que você acha? Porque eu fiquei com medo um pouco. Falei, mano, eu vou trocar a caminhoneta. E eu ia pegar a outra. Aí eu não sabia. Eu falei, não, mas nós já tive quatro caminhonetas. Eu nunca testei um carro. Nunca testou um carro diferente. Eu falei, quer saber? Vamos lá. Olha aqui a bolsa. Amor, abre. É, filha, esse carro, filha, é muito lindo. Cadê meus brilhos? Ah, mas o que deu pra guardar, nós guardou. Cadê a florzinha? Olha que lindo. Amor, esse carro é o seguinte. Ele tem LED nele inteiro. Olha lá seu pé, tá vendo? De noite é a coisa mais linda do mundo. Você não queria um carro mais de mulher? Você não falou que sempre queria? Eu queria um carro que fosse mais mulher, sabe? Negócio assim, não sei o que. E você tem que ver ele de dia. Ele é um azul com uma purpurina. É a cor mais linda do mundo. Tem roxa? Hã? O que é que tem, filha? Ixi, tá cheio de bagunça, hein? É roxa. É, filha, ele é todo roxo. Olha o que o Thiago fez pra você. Olha isso aqui. Fica, filha. Aê! Itamira e Reis, filha. Vai beber. É, é verdade. O Thiago T7 fez aqui, ó. Ajuda a botar aqui, ó. Bota aqui, ó. Ó, ó. Aê, ó. O que, filha? Deixa assim no chão mesmo, é no chão. É, Itamira e Reis, filha. É, bonito. Nossa, tem que ver na frente, vai buscar o carro, né? Penduramos o negócio lá, ficou mó legal. Ele impressou até o laço, mano. O laço ele impressou na marra. Eu que peguei o laço dele. E aí, filha? O que você achou do carro novo da mãe? Gostei. Na verdade, você sabe de quem que é esse carro novo também? Seu. Porque é você que vai pra escola com ele. Ó, amor, vem. Entra lá, entra lá, que eu vou lá do outro lado. Ó, amor, seguinte. Vou ligar o barzinho aqui, né? Porque tá calor. Ó, teto dele, olha lá. É um teto panorâmico que são. Exatamente. Se você quiser fechar, ó, você fecha, tá vendo? Que chique, velho, ó. Você fecha, ó. A carinha da perna dele. É, ó. O cabelinho dela. Aí, de noite, assim. Ó lá, filhos LED, que legal. Tá vendo os LED? Fecha os vidros, fecha os vidros. É roxo, velho. Fecha o seu vidro. É. Não, mano, esse carro é muito brabo demais. Ó. Mor, você não me avisou. Nada, nada, nada. Não, tinha que ser surpresa. E aí, amor, ó, você vira pra cá. Ó, tá vendo aqui, ó. Iluminação do carro, ó. Ó, filha. Olha lá agora. Olha lá, filha, que legal. Nossa, troca de cor. Azul. Eu posso trocar. Vermelho. Fica a cor que quiser, amor. Já tá vermelho. Eu vou escurei essa. Branca, ó lá, ó. Fica branquinho, tá vendo? Aí você muda aqui também onde você quer que fica, o interno. Ó lá, mais fraco. Menos fraco. Bem forte, ó. Então, ou seja, você consegue mudar as cores. Meu, é roxo. Eu deixei no roxo que eu sei que você gosta. O som desse carro é incrível. Ah, não é igual a ver, não. Incrível. Que que esse botão faz? Que botão? Esse daqui. E aí, amor, ó. Abriu aqui, ó. Olha que lindo isso aqui, ó. Não, isso aqui pra andar de dia, pra ver o céu, tá ligado? Muito lindo. Ó, olha o tamanho desse teto, filha. Olha isso, filha. Olha isso, filha. Olha isso, filha. Olá, chama alguém. Tem alguém aí, hein? Vai dar pra gente ver o Jesus. Vai, amor. Não, de verdade, ó. O carro é... Só que o motorista não pode olhar pra cima. É verdade. É muito bonito o carro, amor. Muito, muito bonito. É uma tecnologia, ele já é do modelo novo. Como que fala? Range Rover? Range Rover. Não é Land Rover? Não, isso é Range Rover. Ah, tem as duas opções. Tem, tem. Tá aí, depois tem velar. Tem um monte de opção, entendeu? Velar Rover. Mas o legal que é o quê, amor? Olha lá, 58 mil quilômetros só. Rapidinho, eu crescendo. Ah, olha, 58 mil quilômetros. E ela é 2018, 2019. Que chique. É, é o mesmo âmbito da caminete. Pode atar? Como é que liga na chave? A chave fica aqui, ó. Ah, não tem chave? É de presença. Aí você... Olha, pera, a chave. É, chiquezão. Ah, mas dá pra me comprar aquele negocinho da Shein. Dá. Que eu queria colocar de... Aham. Aí você pisa no freio e aperta lá o botão. Olha, já vem tem um negocinho que eu tinha na outra Shein. Aham. Porque ele já é todo iluminado de noite. Não, é só uma florzinha de poço. Ah, eu tirei. Oh, meu Deus. Pisa no freio e liga pra... Eu quero andar, eu quero andar. Pera lá, vamos andar. E agora? Pisa no freio. Aí, vamos ver se você consegue dar um rolê. Bom, galera, já saiu aqui com a Tamires. E aí, amor? Nossa, muito gostoso. Não, olha de noite, velho. Pra ver o céu. Filho, olha lá a lua, filha. Você tá vendo a lua? Sim. Hã? Olha isso, amor. Muito lindo. Muito lindo. Olha de noite agora que eu vou... Olha isso aqui. Olha que lindo que fica. Olha aqui na lateral. Olha isso. É que tá claro, mas você vai ver de noite a hora que anoitecer mesmo. É muito... É do carro mesmo, né? É do carro. Original do carro. Não é colocado, não. Vem no carro. Aí tem um acondicionado legal. Já expliquei pra ela aqui as coisas. O teto também a gente já mostrou, né? Que desce, sobe. Então, amor, assim, é um carro bem mais novo. É diferente, é confortável. O que você achou do conforto? Muito bom. Vamos ver a lua. Ele tem luz aqui, olha só. Ó. Ainda bem que ele é... Ó, o sensor, ó. Na rua, mamãe. Não, então. Eu sabia que você ia gostar também por causa do quê? Porque é um carro alto. É. Lembra camionete, entendeu? Ok, mamãe. Na rua, mamãe vai bambar. É, mamãe vai bambar. Não, mamãe vai bambar, hein? Êêêêê. Não, mas nem precisa, depois você testa. Eu não corro também, ônibus. Mas, amor, eu gostei, viu? Eu vim vindo com o carro e eu falei, caramba, mano, olha só que, tipo, que bênção. Tô com o meu R8, que é o meu carro, né? O meu carro que eu gosto. E agora você tá com um carro que, tipo, você gosta. Eu fiquei indeciso que você, numa época, você falou que queria o Civic. O Civic é muito baixo, daí eu mudei de ideia. Daí a gente foi de Land Rover, você falou que gostou da Land Rover, se interessou. E eu já queria, tipo, eu sempre quis ter também Land Rover. Vamos juntar útil ao agradável. Perdi, mas vai dar de brilho, tá? Ah, mas quantas vezes que eu andei com a toca-moneta, é só quando precisava. Então tá, galera. Tá aí, ó, tá entregue o carro. Eu quero que anoitece mais, pra você ver de noite, velho. Eu acho muito chique demais. Amor, vamos chegar lá que eu vou colocar um som pra você ouvir. E já vai ter anoitecida e você vai ver de noite como que é muito mais bonito. Bora. Galera, vou ligar o som pra Tamiris ver. Olha isso. Você acha que precisa mais que isso? Não, muito alto. Tá ótimo. Hã? Tá ótimo. É muito alto. Você tá louco. O carro é perfeito. Perfeito. Comporta homem, comporta mulher. Principalmente uma mulher que tem essas duas agora. Ó, ó que legal as duas agora. Ah, mano, esse bagulho eu vou falar a verdade pra você, viu? Oxe, minha cor é bonita. Nossa, eu tô impressionada, velho, com o carro. Tá novinho, tá de couro, né? O outro não era de couro. Não. Não, olha lá que louco, ó. Vai mudar agora, ó. Olha lá, verde, ó. Vermelho. Depende do humor. Tem dia que eu tiver de vermelho, você vai saber do humor. Ah, é? Vai ter isso, amor? Então o roxo é feliz, pérola, né? Vamos combinar sim, filha. Azul é triste. Não, olha esse azul, amor. Tá muito triste. Amor, olha isso. Muito lindo, amor. Muito lindo. Obrigada. Então tá bom. Galera, é isso então. Carro entregue. Espero de coração que vocês tenham gostado. Olha de noite como é que fica. Muito mais bonito. Você viu, Teco, como é que muda de cor, ó. De tarde ele já não tava tão bonito assim. De noite ele já ficou bonito. É mais escuro, vai parecer que é preto. É. É nervoso. Nervoso, mano. Bonitão mesmo. É isso aí. É isso, rapaziada. Quer ver a gasolina? Gasolina. Ela pode chegar lá pela casa de indígena. Vou deixar o vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like. Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho